Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou, olho a previsão lá, né, de onda gigante. Aí eu olho lá e falo, 15 dias, não vai dar nada. Então dá pra beber hoje. Dá, dá, dá. Mano, e ele vendo a previsão de onda gigante é tipo assim... Caralho, será que eu vou provocar a morte agora? É, tá ligado? Mano, é que é muito louco, cara. Você já pegou pra ver os vídeos, mano? Não, esquece, mano. Eu nem te falei isso, mano. Não te falei isso. Ah, então fala. Moleque, eu assisti o vídeo de novo, deu um acidente. Moleque, quanto eu chorei aquele vídeo de novo, assisti assim. É forte, né? Mano, moleque, qualquer momento é tipo... Poderam estar aqui assistir com meu pai, inclusive, mano. Bom, eu estava com meu pai do lado, assim. Aí eu estava lá em casa, esses dias que eu fui lá. Aí eu estava no YouTube assim, eu falei, ah, vou botar os vídeos do Scooby aqui e tal. Aí botei lá, moleque, comecei a chorar assim, porque tipo... Mano, poderia ter te conhecido, irmão. Não, e você por ser atleta, você se coloca no lugar, porque tipo assim... Você arrisca... A galera pode... Por exemplo, o senhor é muito arriscado, né? Onda gigante, você está tipo assim, caralho. Você tem que acertar, pai. Você não... Tipo assim, o PA, se ele não for tão rápido, ele só chegou em segundo, terceiro, quarto... Se você errar, você pode morrer. Pode morrer, então. Não, então tem esse lance, mas é uma coisa assim... Por isso que eu sempre falo muito... Parece até tipo, pô, quem é esse cara? Ficar falando só sobre a vida, sobre valorizar a vida. Porque, mano, realmente eu faço um esporte que tipo tem risco de morte. Tipo, minha vida ali está em risco, eu estou no mar gigante, que eu vou pegar onda ali. Claro, a gente está ali, vai atravessar a rua. Mas assim, o meu é constante. Sempre que eu vou para um mar gigante, tem um risco de morte. Então assim, eu tenho uma... Pô, imagina. Às vezes é isso, o que ele falou do vídeo ali, que ele se emociona. Quando eu vejo o vídeo, sempre me impacta muito que eu falo... Mano, se eu tivesse morrido naquele dia ali... Caralho, como estaria sendo a vida dos meus filhos, você ligou? Como estaria sendo a vida das pessoas que estão ao meu redor, tá ligado? Tipo, isso às vezes eu dou uma fritada nisso, mas é isso. Cara, eu tento eliminar os riscos ao máximo, treinar muito, ter o melhor equipamento, ter a melhor equipe. Ah, mano, eu fiz isso a minha vida inteira, tá ligado? Agora não tem lugar para eu fazer outra coisa. Vou te fazer uma pergunta. A sua família, por exemplo, não fica esperando o dia que você vai parar com isso? É ruim essa pergunta, mas realmente é tipo assim, é porque a sua pegada é diferente. Tipo, Scubi, faça o dinheiro o suficiente para você nunca mais precisar se arriscar. Mas às vezes eu acho que você ama também essa primeira, né? Não, eu amo, cara. Eu, assim, já fico super ansioso. Estou surfando já, estou treinando, mas... Quebrou tudo lá na oficina. Ele foi lá na oficina de aula, foi maneiro. Mas assim, eu estou ansioso, tipo, já para pegar o próximo swell, pegar onda gigante. Meu Deus. Mas, cara, hoje em dia, pelo menos, eu tenho, assim, planos de daqui a uns 5, 6 anos. Eram 4, eram 4, já vou aumentando. Acho que uns 4 anos está bom para me aposentar, porque eu acho que minha carreira ainda está em crescente, então... O surf tem uma idade? Tipo assim, que nem... De onda gigante? Então, onda gigante, como você lidar muito com cabeça, tem um poder muito grande no surf de onda gigante, você consegue levar mais, sei lá, você vê um cara igual... Mesmo no surf de onda pequena, você vê um cara igual o Kelly Slater, que está com 40 e poucos anos, quase 50 anos e... Não, o cara está aí no circuito, você viu? Então, assim, você consegue dar uma longevidade maior, porque não tem uma precisão igual o esporte dele, por exemplo, tem. O dele é milésimo de segundo, mano. Muda entre o primeiro, o segundo, o terceiro, milésimo de segundo. Tudo faz diferença. Muda aquele shot de tequila a mais. Como o meu tem, tipo, envolve muito, claro, resistência, pulmão, né, mas muito, muito psicológico. E eu acho que o lance de tomada de decisão. Mas eu entendo assim, que eu acho que... Total, total. Você tem que... Tipo assim, mano, eu tenho que... Experiência conta muito também. Você, tipo, erra bem menos, sabe? Mas eu acho que... Tu acha que tem um cara experiente? Cara, hoje em dia, já sou mais, assim. Eu já consigo, tipo, errar bem menos. Os meus erros são poucos, entendeu? Mas é que é a natureza, então às vezes acontece coisa imprevisível. É porque, cara, eu te falar, o Scooby, tu olha pra ele, tu vê um cara impulsivo, assim. Ah, vamos fazer isso e acabou. E agora, vamos fazer isso? É, tipo, não tô nem aí pra que onda que é, mas, mano, eu vejo isso nele. Tipo, quando ele... Eu vi alguns vídeos, já tinha acompanhado ele antes, mas não conhecia ele e não via com esses olhos. Mas é um cara que tem muita sabedoria. É o falar mesmo dele. Dá pra ver que ele tem muita sabedoria até nisso, né? Tipo, ah, não vou escolher qualquer onda. Tanto que no último campeonato que ele fez, mano, ele foi o único cara que... Ele fez uma coisa que, tipo, ninguém fez na história da onda do... Da onda gigante, que é pegar um tubo sinistro. Absurdo. Então, tipo, pra tu conseguir ler a onda também, tipo, conseguir entender... Tipo, tu olha pra ele, não, ele deve ir em qualquer onda, ele não tá nem aí pra vida e vai te jogar mesmo. E outra, você tá lidando com a natureza, né? Exatamente. Exatamente. Aí quando sai carregar d'água, irmão, aí tu começa, tipo... Assim, ó, eu acho que... É foda, tá ligado? Eu tô vendo, tu vê a luz branca, né? Pai, primeiro... Pai, chegou ali... Primeiro os 10ml de água que eu engolir, eu falava, eu tô aposentado, mano. Não dá pra mim essa parada. Mas assim, tem muita coisa que eu quero fazer pelo esporte, por mim, mas pelo esporte também. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.